e o fizeram admirado no mundo inteiro. Quem o viu jogar, ainda se lembra de seu estilo. Quem escuta sua história tem saudades. Uma relíquia do futebol, um legado do esporte. Alfredo de Stefano, em Perfis. Olá e bem-vindos ao programa Perfis, que hoje é um encontro com a história, pois trazemos um dos galácticos originais, Alfredo de Stefano, goleador daquele Real Madrid campeão europeu durante cinco temporadas consecutivas. De Stefano também vestiu a camiseta de dois países que guarda no coração. Dom Alfredo é uma instituição que viveu o futebol por oito décadas e hoje conta o que tem guardado. De Stefano, sem dúvida, é um dos jogadores mais completos da história. Alfredo de Stefano nasceu dia 4 de julho de 26, em Buenos Aires. Estreou na primeira divisão no River Plate em 44. Jogou duas temporadas e ganhou um campeonato antes de ser cedido ao Huracan. Depois volta ao River Plate e se curou campeão e artilheiro. Em 949, vai para o Milionários da Colômbia, onde esteve quatro anos. Em 53, vai para o Real Madrid e inicia uma época de glória. Ganhou oito vezes a Liga, cinco Copas da Europa consecutivas entre 56 e 60. Marcou sete gols nessas cinco finais. Incluindo três na de 1960, quando também ganhou a Intercontinental frente ao Penerol. Foi premiado em cinco ocasiões. Jogador europeu do ano de 57 e 59. Desde 74 até sua aposentadoria em 66, jogaria no Espanhol. Com a seleção argentina, ganhou a Copa América de 47. Jogou também na seleção espanhola, mas nunca disputou um Mundial. Como técnico, dirigiu a equipe do Boca, River, Valencia e Real Madrid. E hoje é presidente honorário do Real Madrid. Dom Alfredo falou com Luiz Omar Tápia em Madrid sobre sua carreira e seu começo em Buenos Aires. Eu me recordo do ano de 1930, aconteceu uma revolução em Buenos Aires. Na minha rua, rua de Barracas, entre as ruas de Soares e Universidade, toda noite houve um balaceiro. Naquela região da cidade existia um partido radical. Todas as casas naquele então eram baixinhas, de apenas um andar. E eu lembro que eu tinha quatro ou cinco anos e segurava na perna do meu pai com muito medo. Meu pai também nervoso e dizia para mim, vá para o fim da casa. E depois eu lembro também do bairro do meu colégio, onde eu chamava o porteiro de quem pisava ovos, porque ele era meio manco, parecia que estava sempre pisando em ovos. E isso que eu me lembro da minha infância. E foi nesse colégio que eu estudei e aprendi bastante. Essa foi a minha vida na Argentina. Dom Alfredo, você se lembra do seu pai muito bem hoje? Meu pai trabalhava na Casa Amarela, que hoje termina sendo uma parte da sede do Clube do Boca Juniors. Casa Amarela é uma venda do meu pai. Ele vendia batatas. Você estreou aos 19 anos de idade em 44. Como era o futebol do River Plate naquela época? Eu fiz uma estreia no River contra o San Lorenzo numa partida amistosa, no estádio Chacarita Júnior. Depois joguei várias partidas amistosas também nas divisões inferiores. Mas eu me lembro muito bem daquela equipe. Tínhamos a Carrizo, Colli, Sabatea, Curte. Em 21 de julho de 46, você fez o gol mais rápido da história do campeonato argentino da primeira divisão. Foi frente a huracana em 8 segundos, não foi? Você sabe disso. Fala pra gente sobre esse gol aí. Até hoje eu tenho filmado esse gol. Os 8 segundos? Foi impressionante. Eu fiz o gol rapidinho. As pessoas estavam chegando no estádio ainda e tinha 14 ou 15 torcedores no meu time e estavam fazendo a festa. Em 46, você foi cedido à equipe do Uruacan. Por que você se foi do River Plate por dois anos, hein? Eu realmente não queria deixar o River, mas naquela época o presidente do Uruacan era o tenente coronel Tukó. Um tipo muito durão. Ele chegava e colocava a pistola em cima da mesa e fazia o que queria. E pediu para eu ser cedido do clube dele e o River disse que sim. Em 1947, ele volta ao River, onde ganhou seu segundo campeonato no clube. Foi artilheiro com 27 gols. Voltei ao River. O River tinha naquele então um grande time. Time de poucas palavras e muito futebol. Estavam os jogadores Munhoz, Moreno, Perneira, Trabuda, Lufto. E no meio-campo jogava Mineira, Rodolvi, Pipo Rossi, que hoje é meu compadre. Na defesa estava Baje, Ferreira, um grande time. Na Copa América de 47, no Equador, o que você se lembra dela? Eu lembro que o treinador Stave me perguntou, quando chegamos em Guayaquil, o que você faz para se preparar fisicamente? E eu disse para ele, bom, a minha preparação é mais ou menos a mesma. Eu faço umas corridas rápidas de 25 metros, umas 10 ou 15 séries, repetições de corridas. Faço os exercícios de rotina e depois faço abdominais. Ele olhou para mim e disse, bom, então você já sabe o que fazer. Se preparem por você mesmo. E foi isso que eu fiz durante toda a minha carreira. Nunca tive preguiça de trabalhar, de treinar, porque eu adorava o futebol. Sabia quanto mais treinasse, melhor eu ia conseguir jogar o esporte. Por que existe essa sensação de que você é mais espanhol do que argentino? Ah, eu sou a mesma pessoa. Eu tenho uma perna na Argentina e outra perna aqui na Espanha. Não é nada como a terra, não existe nada como a terra que você nasceu. Sem dúvida, eu tenho que reconhecer que a Espanha, para mim, foi fundamental. Tanto na parte esportiva, na parte financeira, como na parte familiar. Os espanhóis me receberam, me tratam até hoje muito bem. Mas eu sou argentino. Eu me lembro bastante de Buenos Aires, aí está minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus primos. Você é de... Você é de onde passa e não de onde nasce. Eu tenho dois países, tenho muita sorte. Alfredo de Stefano sai do River e se converte em jogador do Milionários da Colômbia. O mestre deixaria sua marca naquele futebol com quatro títulos nacionais entre os anos 49 e 53. Depois vem a briga entre Barcelona e Real Madrid para contratá-lo, num processo sumamente complicado, que finalmente o colocaria com a camiseta do Real Madrid. Nós vamos a Colômbia no ano de 1949. E naquele ano começava todo o glamour mundial da FIFA. E os jogadores estavam decididos a ir para outro país. A FIFA dizia naquele então que todos tinham que passar pela autorização dela para trocar de equipe, trocar de país. E a situação ficou complicada, porque a Colômbia já tinha se separado da FIFA e tinha formado uma própria organização. A FIFA, logicamente, estava ressentida dessa atitude colombiana. E esse era o panorama daquele então. De repente veio a equipe do Milionários e me fez uma grande oferta a mim e ao jogador Pederneiras. Então eu e Rossi Pederneiras vamos ao presidente do River e dissemos para ele, recebemos uma oferta, vamos supor, de 100 mil. E o presidente olha para a gente e diz, e vocês o que querem aqui na minha sala? Vocês não vão em algum lugar? E nós dissemos para ele, bom, se vocês pelo menos usam 25 mil, nós ficamos. Nós queremos ficar na Argentina. E ele olhou para a gente e disse, não, vocês podem passar o resto da vida na Colômbia se for se depender de mim. Naquela hora nos levantamos bastante irritados e deixamos a sala e fomos para a Colômbia. Quando chegamos na Colômbia já tinha um telegrama do River dizendo para voltarmos, porque eles queriam nos apagar um pouco mais, mas já era tarde demais. Já estávamos jogando um ano na Colômbia e era um contrato de aproximadamente 7 anos. A FIFA se assustou com o que estava acontecendo e isso um acordo paralelo com o futebol colombiano. Nesse acordo, os jogadores argentinos teriam que retornar no ano de 54 para a Argentina. Os clubes colombianos aceitaram e no ano de 1953 retornei a Buenos Aires, mas tinha contrato ainda com milionários até 1954. Eu estava em Buenos Aires, já estava na casa que tinha comprado alguns anos atrás e de repente o meu pai disse que eu tinha recebido um telefonema de uns senhores espanhóis. Era uma pessoa relacionada à equipe do Barcelona. Naquela época o Barcelona era o grande time, o time mais famoso do mundo. Por exemplo, tinha jogadores como o Kubala e me deram uma semana de prazo, se queria ou não ir para a Espanha. E eu disse, mas tem um problema, eu tenho um contrato com o River, eu tenho um contrato com milionários, o que eu vou fazer? E me disseram, não, venha para a Espanha, a gente resolve isso depois. Eu disse para eles, bom, eu quero jogar na Espanha, mas eu também não quero passar indo de um lugar para o outro. Eu tinha duas filhas naquela época. E tinha ainda um problema com o Milionários, o problema com o River. Eu não quero viver como um cigano. De repente veio um dirigente do Real Madrid dizendo que ele iria acertar toda essa situação, perguntando se eu queria jogar em Madrid. Eu disse, tá bom, mas pela última vez eu vou trocar de time, não quero ficar sendo como um saco de batatas de um lado para o outro. Eu quero deixar bem claro, vocês têm que acertar a situação com o Milionários de Colômbia e com o River Plate da Argentina. E me disseram, você não sabe com quem está se metendo, você está indo agora para o Real Madrid. E aí foi resolvido o problema. O Milionários não entrou em acordo com o Barcelona e eu terminei jogando no Real Madrid. Mas isso é como uma noteria. Você nunca sabe o que vai acontecer quando você troca de time. Pode ter sucesso ou pode ser um fracasso total. Para mim foi um sucesso. Eu tive muita sorte, foi por um bom clube, uma boa organização e com grandes companheiros, colegas do time. De volta com o Perfis. Alfredo Di Stefano foi o símbolo do Real Madrid entre 53 e 64. Foi um líder cujos lemas, o carinho e a amizade fazem o equipe. E a união faz a força, forjaram a época dourada para o Real Madrid a nível nacional e continental, pois impuseram um monopólio ao ganhar as primeiras cinco Copas da Europa graças a sete gols de Di Stefano. Comecei a carreira no Real Madrid e estreei na segunda partida do campeonato contra o time do Santander. Vencemos por 4 a 2 e eu fiz um gol. E depois a história continuou seguindo como tinha que seguir. Estávamos ganhando de um, de outro time e o presidente naquele então era Bernabéu. No começo ele estava bastante eufórico com as vitórias e depois se transformou a euforia em nervosismo, porque o campeonato avançava e estávamos liderando, faltando seis ou sete partidas para o fim. Ele ficou muito nervoso, ele ficou com medo que os jogadores se lesionassem e falou com o Henrique Fernandes, que terminou caindo e se machucando durante uma partida, perguntou para ele se ele estava bem e falou com todos os jogadores para nos cuidarmos. E eu disse para ele, se você tem azar, todos nós vamos ter azar. Não se preocupe, vamos vencer. E foi isso que aconteceu. A equipe do Real Madrid se sagrou campeão naquele ano. Fazia mais de 22 anos que o Real Madrid não era campeão. E foi assim que começou a história gloriosa daquela época. Vamos para as partidas da Copa Europa e de repente começamos a vencer jogando fora de casa. Muitas pessoas não davam importância naquela época para a Copa da Europa, mas de repente a gente começou a lotar estádios. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, e começou uma sequência de vitórias. Quanto mais vencíamos, mais queríamos vencer. Durante cinco anos seguidos, fomos os campeões da Europa. E era uma grande temporada. Todos os países europeus tinham bastantes imigrantes espanhóis. Portanto, parecíamos jogar em casa em todas as partidas. Não importa o país que estávamos jogando. Na França, na Suíça, em qualquer lugar, em qualquer time que enfrentávamos, tínhamos bastante torcedores do Real Madrid. Um dia o presidente perguntou se queremos mostrar também o nosso futebol na América. E me perguntou, o que você acha de jogar na Argentina? Eu digo, excelente ideia. Vou voltar para o meu país, vou ver a minha família, vou dar um passeio pela Argentina, e vai ser um prestígio muito grande para mim e para o Real Madrid. E isso foi o que aconteceu. Fizemos uma gira de dez jogos, começamos em Buenos Aires e terminamos em Nova York. Naquele Real Madrid, de finais dos anos 50 e começo de 60, com o Gu, o grupo todo se relacionava, hein? Muito bem. Com tantas grandes figuras, não é? Não, não existe nada de grandes figuras naquela época. Pequenas figuras. Todos jogávamos de igual para igual. A união faz a força. Ninguém se achava melhor que ninguém. Durante a partida, nos insultávamos uns aos outros. Nos mandávamos longe. E depois tomávamos cerveja juntos. Isso é o que acontecia naquela época. É isso que deve acontecer sempre. A vida é apenas uma universidade. Todos os dias você aprende. É a universidade das ruas. Após 11 anos de glória, em 64, jogou sua última partida no Real Madrid. Logo iria para o espanhol, até se retirar em 66. Tornou-se um treinador e, após dirigir o Elche, em 69, foi ser técnico do Boca Juniors. Boca Juniors era um equipe de força, um time de força. Um time que atacava bastante, com muita potência. Tecnicamente, não tínhamos um grande talento. Voltando à Espanha, você dirigiu Valencia em 71, né? É uma equipe muito organizada. Fizemos um bom trabalho, sem grandes nomes, mas um futebol coeso. Saímos como campeões naquele ano. E depois perdimos a Copa Europeia. De Stefano teve outro ciclo com Valencia na temporada 79-80, quando ganhou a Recopa. E no ano seguinte, voltou à Argentina para dirigir o River Plate, ganhando um campeonato. A grande parte dos jogadores se preparavam para o Mundial. Eles tinham, na terça-feira, que se reunirem com o Menotti. Depois do jogo, eu tinha apenas a segunda-feira para treiná-los. Eles voltavam da seleção argentina na sexta. Portanto, não tinha muito tempo para organizar o time. Eu tinha sete jogadores que faziam parte da seleção argentina. Era complicado. Eu me lembro de Fijol, o Gato Fijol. Eu vi vários bons goleiros na Argentina, mas nenhum tão bom quanto ele. E também estavam no meu time Passarela, Gagegos, Ardiles, Kempis. Tinha um grande time. Eu vi naquela época todos os jogos do Mundial. Menotti era um fenômeno. Eu tenho uma boa história para contar. Eu estava em casa e vem a minha mãe dizendo Alfredo, Alfredo, você sabe que fez esse louco do Menotti? Levou a todos os jogadores, menos o Maradona, o melhor de todos. Eu digo para ela, mas mãe, ele é o técnico. Fazer o quê? Voltamos com a história de Alfredo de Stefano. Ao falar de evolução no futebol, quem melhor do que ele para analisar? Ao fazer comparações através do tempo, para de Stefano, a velocidade e a técnica é o mais importante e o que mais falta no futebol atual. Ele tem seu trono como outros reis têm, Pelé, Maradona e Cruyff. E ele diz que não vale comparações, pois procurar saber quem é o melhor não tem sentido. Quem é o melhor não tem sentido. Teríamos que colocar pelo menos 30 ou 40 jogadores em cada posição. Jogadores de categoria. Talvez a única maneira de analisar isso seria por épocas. De 20 a 30, esses foram os grandes jogadores. Na década de 30 e de 40, esses foram os melhores. 40, 50 e assim por adiante. Não se pode falar Pelé é melhor que Maradona ou vice-versa. Nos anos, na década de 50 e 60, sem dúvida nenhuma, Pelé foi o melhor. Depois vem Maradona. Um podia jogar na década do outro, mas isso não aconteceu. Então para que fazer comparações? O futebol mudou bastante, a velocidade do jogo mudou bastante. Tudo é questão de gosto. Jogadores bons existem em qualquer parte. E o melhor jogador que jogou com você? Bom, Moreno, Pederneiras, Labrune. Esses foram grandes jogadores daquela época. Depois, Baez, Riel, Gento, Copa, Pusca. Jogadores extraordinários. Grandes escolas. Aprendi muito com eles. Você ficou só na vontade de participar de uma Copa do Mundo, né? Bom, eu gostaria bastante de ter jogado o Mundial do Chile. E tive um problema nas costas, que até hoje, continuo com esse problema, começou lá, no Chile. Eu não pude jogar devido à lesão. Antes do Chile, sempre tinha problemas em Buenos Aires. Se não era um problema político, era outro problema econômico. E nunca pude representar a Argentina. Essa equipe que formou o Dom Santiago Bernabéu, com os jogadores que você falou, como Copa, Riel, Pusca, Gento, você mesmo. Essa era a equipe galáctica. Não existe a palavra galáctica. Não significa nada. Um jogador profissional tem que esquecer essa palavra de galáctico. Você tem que ser um bom profissional. O jogador sozinho não vence uma partida. São 11 jogadores. É um grupo de companheiros que vencem no futebol. É o que eu fazia na minha época. Éramos bons amigos e bons jogadores. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu já era um goleador na Espanha. Foi o goleador cinco anos naquele país. Em um desses anos, um grande professor do futebol, que foi Sabide, me disse, Alfredo, você tem que estar como atacante sempre perto do goleiro. Cada vez que alguém tira uma foto do goleiro, você como atacante tem que estar na mesma foto. Dessa maneira você vai ter sucesso na posição. E no primeiro ano, na Espanha, consegui sete gols. No segundo ano, já fui o goleador com 28 anos. 28 gols. E foi assim que eu fiz a minha carreira na Espanha. Até gol de orelha terminei fazendo. Porque quando você busca com entusiasmo, o gol termina acontecendo. Você tem que buscá-lo. O futebol não é uma ciência exata. Não é como a matemática, que dois mais dois é igual a quatro. Talvez no futebol, dois mais dois é igual a cinco. Ou três. Ou oito. O que seja. Alfredo de Stefano é pura sabedoria, como foi no campo com seu futebol e seus gols. E um gol que se lembra muito foi aquele de Calcanhar, no Vale Adolid, que o goleiro era seu amigo. Umas vinte pessoas que estavam no estádio aquele dia. Mas ele disse que mais de dois milhões de torcedores já lhe disseram que estavam presentes para ver aquele gol. Obrigado e até o próximo programa Perfis. Apresentação em português de Roberto Figueroa e Eladio Sandoval. Este foi mais um...